Boa noite, hoje é 24 de 6 de 2018, vocês não percam a aula de hoje, muito interessante, hoje nós vamos vir no nosso menu RP Amarildo e vamos acrescentar MDFE, em que nós vamos chamar o ACBR que nós estamos desenvolvendo para a transmissão da MDFE, beleza pessoal? Caso você deseja ingressar-se no grupo privado Amarildo e ter todos os benefícios dessas aulas particulares, você pagará somente R$ 1,00 ao dia, isso mesmo, R$ 1,00 ao dia ou R$ 90,00 ao trimestre. Entre em contato no Skype, amarildo.matos.informática, o e-mail amarildo.matos.gmail.com, o YouTube Amarildo Matos e o WhatsApp 51984197742. Isso aí pessoal, até mais, tchau, fui!